Champagnat Chevrolet aqui da Rua Tefé. Olha, é uma concessionária diferenciada, novos padrões da GM e olha, com uma equipe que quer torrar, quer vender todo o estoque. Exatamente, é da próxima semana, estamos preparando uma grande promoção. Gostei que você visse aqui o Corsa Hatch a partir de R$ 29,990. O que esse carro tem? Motorização de 1.4, ele tem vidro elétrico, trase elétrica, alarme e direção hidráulica a partir de R$ 29,990. E você cobre o preço da concorrência? Se a concorrência fizer o preço, o que fizer, você traz para cá que eu cobrei. Eu estou tão convicto disso. Escutou? Se eu só não cobrir, eu lhe entrego R$ 100 na mão na hora. Entendeu? Agora a gente vai encontrar com o Poggioli, que está lá no Cru. Aninha! Poggioli, conta para mim o que esse carro tem de tão especial? Aninha, nós estamos aqui do lado do Cru, pacote globalizado, tá? Esse veículo é perfeito. Toda hora que eu olho para ele, eu fico mais apaixonado ainda. Por favor. E outra, esse carro vem com controle de tração, ISP, freios ABS, ABD, EBD com ABS. Tem também controle de frenagem, tudo que você imaginar. Toda tecnologia. Toda tecnologia que tiver embargada aí no mercado automobilístico, o Cru tem. E outra coisa, vim lá do Prado Velho, nós daqui da Tefé também estamos fazendo. Uma condição especialíssima para o cliente Cru aqui em Curitiba. Fala aí, Silvio. Por favor, então. Vamos lá. Cru é a partir de R$ 67.900, com taxa única em Curitiba, taxa de R$ 0,99 ao mês. Mas isso é só na Champanhar, viu, Ana? Só na Champanhar, no Prado Velho. O endereço? Aqui na Tefé, nós estamos na Hugo Simas, esquina com a Tefé, na Tapajós, esquina com a Tefé. E é no Prado Velho? Ali, é conhecidíssimo, né? Em frente a PUC, na linha verde, Avenida Salgado Filho 580, no número 33301800. Acesse o site champanharveículos.com.br e liga. Vem pra cá, gente. Vem pra cá, gente.